Lá na eleição nós vimos que estamos todos remando por mesmo sentido. Parabéns, presidente, e contem conosco. Muito bem. Deputado Biratan Sanderson, passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri para a sua manifestação, nosso terceiro vice-presidente. Antes de tudo, parabenizar todos os membros da mesa e todos os membros aqui da comissão e agradecer pela confiança em... Agora, pela confiança em ser terceiro vice-presidente dessa CPI, acredito que a gente deva fazer aqui um trabalho sério de investigação, mesmo porque a comissão possui a autoridade de exigir que os responsáveis, os envolvidos no objeto da investigação sejam convocados para aqui prestar depoimentos, para que autoridades públicas sejam obrigadas a nos prestar informações e não se trata de qualquer instituição. É um dos cinco maiores bancos públicos do país. É um investimento que para o governo federal hoje representa sete vezes mais do que o programa Bolsa Família. 10 bilhões de dólares já emprestados para nações estrangeiras sem qualquer tipo de fiscalização, muitas vezes sob regime de sigilo. 15% da dívida pública federal nas mãos do BNDES. Financiamento de operações que muitas vezes não acabaram por gerar emprego e renda. O patrocínio e a manutenção de monopólios e oligopólios por meio da transferência de renda do mais pobre, que proporcionalmente é quem mais paga imposto no nosso país, para o mais rico via BNDES. Só para finalizar, eu gostaria de citar a proporção dos desembolsos do BNDES em 2014. Em 2014, a gente teve um investimento por parte do BNDES de R$ 117,6 bilhões em grandes empresas e de R$ 14,7 bilhões em média em grandes empresas. comparando com o investimento de apenas R$ 28,6 bilhões em pequenas empresas. Ou seja, em regra se beneficiou aquele que tinha o melhor contato, que tinha a melhor estrutura, que tinha o melhor relacionamento com o governo federal. E é justamente disso que se trata combater o capitalismo de compadrio, o capitalismo de amigos do rei, que basicamente não beneficia aquele que mais produz, aquele que mais eficiente, mas beneficia aquele que tem os melhores contatos. Acho que é disso que se trata essa CPI. Obrigado, presidente. Muito bem. Queria saber se tem mais alguém que gostaria de falar.